O meu desejo está completo, vamos então fazer o unboxing mais rápido do mundo, daquilo está a ver-me mal. Tenho notícias do Porsche, boas notícias. E há mais novidades, tenho o restaurante. Será que vai ser o primeiro Tik Tok em que o Rui vai provar e não vai gostar? Pronto de tudo que está aqui, Jesus! Como é que é meus dogs? Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vlog. Neste momento estamos a caminho do Porto, mas antes vamos passar na Ice Image para deixar os cartões da Red e o Reader. E logo a seguir arrancamos para o Porto porque temos que fazer uma prova a um restaurante que se chama The Cult of Pit. Pronto, para quem não conhece o Instagram dele está aqui. Ah não, isso são os cartões, isso são os cartões já. Entretanto, vamos então fazer o unboxing mais rápido do mundo da TESMAT, que é só abrir o caixote. E vou já levar ali para o carro porque muito em princípio vou precisar dele para descansar um bocado na viagem para cá. E é isso, vamos então arrancar. Bora! Tenho notícias do Porsche, boas notícias. O documento do Porsche já está cá em Portugal, já recebemos ali na agência. Já estão a tratar da legalização e de fazer a primeira inspeção. O Filipe já está a fazer vídeos novos com o Porsche porque já está a levar o Porsche aos sítios e então está a tratar de filmar conteúdo. E num pescar de olhos o carro já vai estar aqui em nossa casa para fazermos conteúdo com ele. E, como vocês sabem, no final vender ao cliente num estado impecável. Vamos lá então fazer o unboxing mais rápido de sempre. A TESMAT! Isso é o quê? Vamos lá, vamos já pôr isso no carro. Bora lá, guardar este menino aqui. Made in China. Made in China. Charged 1 milhão por... Shipping expenses. Estás a ver, o total disto tudo deu 506 dólares, o que foi tipo 440 e tal, por aí. Então, os gajos nos roubaram. Boa, mano, não disseste nada. E há mais novidades, tenho os do restaurante. As obras já começaram, como vocês já sabem. E temos estado a trazer para lá material e pronto, tudo o que é infraestruturas de interiores. Estamos a levar para lá tudo, as máquinas, os armários de frios. Olha, por falar nos armários de frios, o meu sócio está-me a ligar agora. Tô, mano. E então? Como é que é, mano? Estou agora a correr e ir para o Porto. Estou para o Porto ou o quê? Vou para o Porto fazer uma prova a um restaurante. Chama-se The Cult of Pita. Pronto, já esteve aqui arquiteto na obra. Penso que amanhã ou segunda-feira já temos um plano de arquitetura. Ok. Pronto, é só isso. Ok, mas até agora, lá no espaço, a nível de obras, só se tiram medidas, não se fez mais nada. Fez-se limpezas, descarregou o suplador todo lá no pavilhão. Tem lá uma série de minhas já feitas. Já tenho a cozinha de preparação em andamento. Tá bem, mano. Olha, eu tô agora... Estás grimpado? Tô um bocadinho, porque ontem estive a filmar à chuva e... Já, tô um bocado de coisa. Então, vá, um grande abraço. Até logo, mano. Até logo. Tchau, até logo. Tchau, tchau, tchau. E aí, vamos então entregar o material, nem ser muito rápido, porque estamos atrasados para ir para o Porto. Olá. E aí, e aí. Tô um arzinho cansado, ó, filho. Conseguimos passear tudo. Estás aqui. Até às quatro da manhã. Ridas. E se também, porque estás a jogar zumbas? Tchau. Mano, estava mesmo mal. Mal, 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 mal. Acordar às sete da manhã durante esta inícia de semana toda, depois fazer este chute até às tantas, chegar à casa fora do horário. Tchau. Adeus. Bom trabalho, um abraço. Eu dou-te o toque quando estiver cá. Lembram-se quando eu vim cá fazer algumas propostas à IC para podermos trabalhar em conjunto, porque como eu trabalho na área e também faço vlogs e o pessoal gosta de ver o trabalho que eu faço. Eu fiz-vos algumas propostas e eles ficaram interessados e querem falar, querem reunir comigo e definir realmente o que é que vamos fazer. E é isso, quando viemos do Porto, isso é uma das prioridades, é reunir aqui na IC e determinar qual é que vai ser a nossa parceria. Agora vamos para o Porto. Let's go! Carro de la Masca. O que é isso? Chupa, chupa. Ruivo, cariz. Olha, é melhor abrir de lado, olha, é melhor abrir, é na lateral, não é para lá. Já se respirou tudo. Já me respirou tudo. Bem, já temos a sopa ali a aquecer. Já terminamos ali a sopinha, temos o carro a carregar. Vamos agora tirar dos plásticos ali o TESMAT. Aqui tem uma mala, eu me guardo as cenas todas arrumadinhas e eu queria já tratar disso para ter a malinha já pronta. Já, vou só beber o meu café. Temos uma hora de carregamento e por que não montar o TESMAT. Este aqui é os lençóis, não é? Isto é o colchão. A textura do tecido é veludo, é tipo uma bela sobe. Aqui tem umas merdas aqui. Vamos montar os lençóis e as almofadas, não temos. Não, se calhar não é preciso agora. Não é assim tão confortável. Não? A menos que isto esteja ao contrário. E há, para que é que isto serve? Isto tem que servir para alguma coisa, putz. Isto é basicamente um tecido que fica na parte das janelas, que é para ninguém conseguir ver para dentro, fora para dentro. Tenda montada. Agora sim, o meu desejo está completo. Consegui dormir no carro e desta vez já tenho o colchão e tenho também uma grande falha que havia antes. A privacidade, portanto, as pessoas que passassem e vissem que estava gente no carro, olhavam pela janela e viam que estavam a dormir, não é? E isto é um bocado chato. E agora temos o Privacy Scree. E no Privacy. E vamos ver aqui Netflix, viu? Daquele jeito, com rejada de 4x4x4. Tomas Shelby. O assalto está aí de tão longo. Agora vamos tentar descansar uma beca antes de avançarmos com a viagem porque eu já estou a sentir um bocado, já me estou a sentir um bocadinho sonolento. Já estou tipo a andar, já estou assim um bocado com sono. Então é isso, vamos descansar um bocadinho e vamos nos fazer à estrada. A gente não vai ter que pedir um certificado de conformidade à Porsche para completar os documentos. E isso, por norma, demora sempre 3 semanas a chegar. Está fixe. Agora já temos tudo, mãos a ouro. Vamos embora, vamos embora, mano. Próxima semana deve vir aí quase certeza, quase 100%. Então tenta vir, tenta vir cedo, porque se eu mando os agentes parar para o pintor, Está bem? Está bom, está bom. Está bom, vamos. E eu vou tratar nisso. Um abraço. Até já, mano. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, pronto, o carro já está em processo de legalização finalmente. O Filipe já está lá na agência a tratar da papelada e pronto, e agora temos que só esperar mais ou menos, sensivelmente, duas semanas até o carro já estar com a documentação toda necessária para circular. E é isso, entretanto, ele já está a dar início às pinturas. Portanto, estamos a pintar as vans, vamos pintar o capão da frente. Em breve, tenho que ir lá à Leiria, também para vos mostrar o processo, não é? Estou só a falar, não é? Estou só a narrar o processo e é sempre melhor para o pessoal ver mesmo o que é que está a acontecer com o carro. Mas já, temos que ir lá para a próxima semana, à Leiria. E aí, rapazes, já chegamos e está a ser um bocadinho difícil de estacionar. Vamos agora ao restaurante e vamos lá provar essa pita. Hoje vamos fazer um vídeo. Vamos começar a ver o lugar. O que? Vamos começar, é o vibe, galera. Esta é a vibe do lugar. Ele precisa dizer L'Heim. L'Heim. O que é isso? L'Heim é para a vida. L'Heim. L'Heim. Depois de queijas tu vais para a diarreia e o caraças. Ui. É isto, é giro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mais um ser vivo a reagir. Parece-te? Parece-te ao jogar o mapa de zombis do Lasanha Party, mano. What the f***? Sabes que há boas fotos do Garfield nesse mapa, porque é da lasanha, mapa da lasanha. Deixem nos comentários, o que é que joga zombis? Call of Duty Zombies? Os custom maps, principalmente. What's up, Baba? Sababa. Está todo? Sababa. Ok. Sababa. Mas, mano, se estiveres a babar, é sababa. Não é sabababa, é sababa. Estou a curtir o weather vibes assim, não é? Estou a curtir o gajo também. O gajo é muito fixe. O gajo é bem energético. A comida é que eu vou te ser sincero, eu não conheço muito. Isto é um conceito vegetariano. Ou seja, aqui não há carne. E é tudo feito à base de feijão, grão de bico, arroz, ervas, para dar sabor à comida. Este tipo de pratos refugia-se muito nas peciarias e no sabor que as peciarias dão. E não no sabor de carne, logicamente, não é? Ou seja, eu não conheço muito bem este mundo de culinária. Mas pronto, vamos provar. E vamos dar a nossa opinião e filmar o nosso vídeo. Será que vai ser o primeiro TikTok em que o Rui vai provar e não vai gostar? Porque é uma cidade maior, não há muita atenção para a próxima pessoa, certo? Porto é mais uma cidade bem-vinda, certo? Você chegou aqui e tenta falar com as pessoas. As pessoas dão de volta para você. Eles te levam para o lugar que você quer estar. Sim, claro, claro. Lisboa é uma cidade mais ocupada. É mais fria. Tem muitas coisas para fazer lá. Sim, claro. Tem muitas oportunidades lá. Esse é o primeiro lugar que vocês abriam. Aqui, em Portugal. Em Londres, mais fria restaurantes. E fala comigo mais sobre essa cerveja, essa Mousa. Então, essa é a Mousa. Essa é a Boutique de cerveja. É muito legal. Imagina um cara que não bebe cerveja. Essa é a primeira que você deveria provar. Porque é mais fácil de ir do que o clássico. Ninguém come. É muito legal. E o bairro é maravilhoso. O que é isso? É brinjela. Ombaga. 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 É bom. Estou com medo de apontar, mano. Está bem. Gosto também. Não fico mal. Mas também não fico bem. É tipo, ok. Este também vai. Comia isto. Mas este é o melhor match. Para mim. Para mim. Bem. Vamos provar. Eu vou trazer um machado. Vou-lhe cortar os que... Mano, olha. Eu vim aqui ao Cult of Vita. Eu gosto de tudo o que está aqui. Chef. A mania de eles porem terreno em tudo. Muito obrigado. Obrigado. E vejo mesmo que deixe paixão por isso. E vejo-se mesmo isso. E sempre-se na comida. E ai rapazes. Já terminámos ali a experiência no Cult of Vita. Foi sem dúvida uma viagem. Tenho ansiado este tipo de comida. E gostei. Gostei muito de algumas coisas. Mas havia outras que eu sentia. Ué. Tipo a cena de ser sempre vegetais. Com uma pessoa que come carne quase todos os dias. Sentes ali que falta. Falta ali sempre qualquer coisa. A nível de sabor. Por exemplo. Daqueles ovos. Lá está a tal proteína, né? Aquele ovo. Debaixo. Daquele molho de tomate. É pá. Incrível. Muito bom. Isso estava bem da boa. Como é que é, mano? Tudo bem? Tudo bem? Olá, Dacha. Tudo bem? Olá, Dacha. Tudo bem? Só que dê um favor. Diz-me. Manda as meus amigas para a puta que os pariu. Ok. Na boa. Filma aí. Seus cães. E a puta que os pariu. Exatamente. Especialmente tu ao Barbosa. Vai para o c****. Seus cães. Nada, mano. Na boa. Força aí. E até à próxima. Obrigado pela ajuda. Chegámos a casa. Finalmente. Cansados. Meia-noite e um quarto. Vamos só tratar aqui de umas coisinhas no computador. Muito rápido. Não me vou alongar aqui. Quando eu digo tratar de coisas digo jogar Call of Duty Zombies. E vou dormir. Porque amanhã o dia começa cedo. E temos videoclipo para editar. TikTok para gravar. Amanhã dá obriga. Tenho mesmo que gravar. E é isso. Deixem like, comentem, subscrevam e ativem as notificações. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães. Pau.